Ah, se fosse sólido... No Se Fosse Sólido, no programa sobre cerveja com o professor César Peixoto, nós vamos preparar um contrafilé suíno no forno. Um grande barato dos meus vídeos gastronômicos é que é feito cozinha de apartamento, cara, com fogão comum, fogão que você tem em casa, cozinha que você tem em casa, entendeu? Não tem nenhum aparato da NASA, nada disso, né? Agora, o que tem é saber comprar carne. Cara, olha que contrafilé suíno é esse. Comprado na feira, não comprei nem açougue, esse eu comprei na feira. Ele fatiado é o que a gente conhece como carré, bisteca, né? Mas ele inteiro é o contrafilé suíno, tem a gordura, a carne e os ossos. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar ele descansar numa marinada. Essa marinada vai levar só cebola, tomate, azeite, sal e pimenta do reino. Somente isso. Então, eu vou inicialmente, deixa ele repousar aqui, não tem problema, fazer uma camada de cebola no fundo do vasilhama, onde a gente vai deixar ele descansar na geladeira. Deixa eu pegar aqui o azeite, o sal e a pimenta do reino. Se você gosta mais de apimentar, você pode botar uma pimenta malagueta, alguma coisa disso. Pode botar uma pimenta calabresa seca e tal. Mas a pimenta do reino vai dar só aquele saborzinho. Agora, tira ele daqui, coloca ele aqui, vamos colocar um pouco do tomate também na base. Na base do frasco de vidro, onde ele vai repousar. Agora, nós temos que trabalhar o sal. Amigo, sal e pimenta a gosto. Então, cada face do nosso contra filé suíno vai receber pimenta e sal. Nos ossos. Ah, eu vou retirar a pele que protege os ossos e tal. Não vou retirar. Não vou retirar, porque a gente vai assar no forno com essa parte voltada para baixo. Então, ela vai proteger o cozimento da peça. Se nós fôssemos para a churrasqueira, seria interessante retirar a pele, porque o cozimento é muito mais rápido. Estamos quase terminando as voltas do nosso contra filé suíno. Ah, eu posso fazer isso com o contra filé bovino. Não só pode, como deve. Você encontra a peça de contra filé bovino com mais facilidade do que encontra o suíno. O suíno é tradicionalmente cortado para ser vendido como carrel bisteca. Então, temos sal e pimenta em todas as faces da nossa peça. Colocamos ele aqui. E aí, é cebola e tomate em toda a volta. Isso aqui vai passar a noite inteira na geladeira. Passar a noite toda na geladeira. Amanhã, nós vamos colocar essa peça no forno. E ela vai... Ganhar... Ganhar... É... Ela vai ganhar... Os... Aromas e sabores que nós esperamos para poder servir. Para arrematar a nossa marinada... Azeite. Eu sou fã de azeite. Eu gosto de azeite. Então... Não podemos esquecer que essa peça de contra filé suíno, ela foi lavada com vinagre. Eu poderia ter lavado a peça com limão. Só que o limão ia dar um sabor muito acentuado. Ele ia ficar muito presente na peça quando eu fizesse a marinada. Então, eu preferi lavar a peça com vinagre para ficar mais... Mais suave essa acidez. Agora, a gente pega um plástico de cozinha. Ensacar para colocar na geladeira. Aqui. Aqui ficou a nossa peça. Vai marinar a noite inteira. E amanhã, de manhã, ela vai para o forno. Como ela é maior do que o vasilhame, não teria tampa, né? Então, a gente coloca um plástico de comida. Desse que a gente usa para guardar os alimentos no freezer. E lacra ela bonitinha, geladeira. Amanhã, a gente continua o preparo desse contra filé suíno clássico, básico, assado no forno. Dando continuidade ao preparo do nosso contra filé suíno, nós marinou por 12 horas. Vamos tirar aqui do plástico alimentício. Aqui, espetáculo. Aí, a gente pega... O forno já está pré-aquecido, médio-alto, 220 graus. Um fio de azeite na base da forno. Um fio de azeite. E aí, a gente vai pegar e colocar pelo... Pelos ossos. Então, aqui, ó. As costelas é que vão ficar voltadas para baixo. Isso vai permitir que o calor não sobrecarregue a carne, o calor do forno. E também, vai dar mais sabor ao preparo. Todo o molho da marinada vai para o forno. Isso vai ampliar os aromas e os sabores do nosso contra filé suíno. Você pode fazer isso com o contra filé bovino e fica um espetáculo também. Muito bem. Agora, o que é que acontece? Nós vamos proteger essa carne com papel alumínio. Por que vai proteger? Porque se deixar, a carne vai queimar antes de estar totalmente cozida. Então, nós precisamos proteger a carne com papel alumínio, antes de colocar no forno. Vai duas horas, duas horas e meia de forno. Depois desse período, a gente vai tirar o papel alumínio para dourar a carne. Então, vão garantir aí, umas duas horas, duas horas e meia de cozimento. Para ficar bem macia e bem suculenta. Depois, a gente retira o papel alumínio e vai dourar a carne. Vou botar aqui. Bem lacrado para evitar a saída dos vapores, porque os vapores vão garantir o cozimento. Está vendo? E agora, vai para o forno. Daqui a duas horas, duas horas e pouco, a gente volta para dar, finalizar o prato. Muito bem. Três horas de forno depois, vamos ver o que nos aguarda naquele contrafilé suíno. Espetáculo! Contrafilé suíno perfeito! Temos essa capa de gordura considerável. Então, vale a pena deixar agora uma meia hora, sem a proteção do papel alumínio, para ela dar uma dourada, ficar ainda mais bonita. E aí, está pronto o nosso contrafilé suíno. Então, vai voltar para o forno, mais meia hora e... Teremos o nosso contrafilé pronto, finalizado. Então, está finalizado o nosso contrafilé suíno. Olha só que maravilha que ele ficou! Agora, a gente vai fatiar, colocar numa travessa, depois é só devorar. Para fatiar, você tem que inverter para poder cortar no sentido dos ossos. Então, aqui estão... A nossa capa de gordura já deu sabor ao contrafilé, ela está toda solta, está vendo? A capa de gordura, a gente pode deixar aqui, voltar com ela no forno para transformar em torresmo. E aqui nós vamos buscar não desmanchar, porque ele está super assado, o cozimento foi perfeito. Nossa, está se desmanchando. Olha só. O osso soltando. Uma pena que o vídeo não permita apreciar o aroma dessa preciosidade. O corte que nós estamos fazendo, depois de pronto, é o corte conhecido como carrela, ou bisteca. Ou Kassler, alemão. Esse osso soltou. Os ossos. Relembrando, um pouco do molho, que levou azeite, sal. Pimenta do reino, pimenta do reino, cebola, tomate e alho. E aí vamos deixar a gordura, vai voltar para o forno, para fazer um belíssimo torresmo. Então, esse foi o nosso contra filé suíno, super tranquilo, super básico, sem nenhuma grande sofisticação. Só a paciência de deixar o tempo que ele leva no forno, fazer em casa, no apartamento, tranquilo, sem maiores problemas. Isso na churrasqueira ficaria um espetáculo. Tá ok? Então, sigam o programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Dá o like no vídeo. Inscreva-se no canal no YouTube. Inscreva-se nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E compartilhe com os amigos. Valeu. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.